Bem-vindos a mais um de Juices e hoje a gente vai ter review de uma marca cheia de vapor, a Steam Juices. Então, hoje vamos falar sobre seis sabores da Steam Juices. Vamos ter o Peach Yogurt, vamos ter o Green Apple Custard, vamos ter o Straw Nana, vamos ter Strawberry Cookie, Strong Melons e Strawberry Cheesecake. Ok? Vamos ter todos esses sabores coloridinhos maravilhosos. Mas, primeiro de tudo, como sempre, vamos falar da embalagem. Tenho que admitir que eles deram um up na embalagem incrível ao meu ver. Vocês puderem ver a embalagem antiga, ela é toda preta com as asinhas e tal da Steam. E a nova, ela é essa embalagem super colorida, com raios saindo, o logo com as asinhas. É brutal a diferença, tipo, essa aqui parece muito mais profissional. Então, bom trabalho. Agora vamos falar sobre cada um dos sabores que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Vou começar com o Strawberry Cookies. Pra mim, o Strawberry Cookie tem aquele sabor de recheio de biscoito de morango. Ele tem o gosto de biscoito, assim, no finzinho, mas é mais o sabor do recheio de morango. Bem levinho. Todos os juízes dessa marca, da Steam, pra mim eles parecem ser juízes pra all day. Que eles não... nenhum deles tem um sabor, tipo, muito forte. Eles tem um sabor leve, assim, que você consegue usar o dia todo sem enjoar. Então, eu acho que essa é a pegada de todos os juízes da marca que eu peguei, dessa linha aqui que eu peguei. É exatamente isso, sabor de recheio de biscoito de morango. E no fundinho... Não é muito doce, ele é tranquilíssimo. Dá pra usar, tipo, por horas e horas e horas. Não vai dar... Não vai ficar enjoado, porque ele não é muito forte. Então, eu acho que são juízes muito indicados pra all day. Justamente por eles terem um sabor bem suave. Próximo que vamos é o Straw Nana. O Straw Nana, ele... como o nome diz, ele é um... ele é morango com banana. Não. Pra mim, ele parece aqueles... Pra mim, ele parece aquelas vitaminas de banana que faziam muito na minha casa. Tipo, batia no liquidificador leite, banana e qualquer outra coisa. E nesse caso foi morango. Então... mas ele é bem levinho também, como todos os outros... Eu vou repetir várias vezes isso. Mas todos os juízes dessa marca são bem leves. Eles são mais pra all day. Não... Não acho que eles são tão legais no dripper. Acho que... Eu gostei mais de usar eles no tanque. Justamente por eles serem mais leves. Dá pra usar... Isso por muito tempo. Então eu posso encher o tanque sem problema. Então é isso aí. Esse aqui é um... Smoothie, uma vitamina de banana com morango. Suave. Precisa tomar ele de manhã. É... Eu adoro banana, então... Pra mim é muito... Esse aqui é bem gostoso. Eu gosto... Eu... Eu admito que eu gosto mais do de banana, do creme de banana, mas... Banana com morango também é bom. Agora... Vamos falar um pouquinho do meu favorito dos... Desses seis que eu tô fazendo review agora. O peach yogurt. O peach yogurt é um yogurt de pêssego. E é um yogurt de pêssego super leve. Ele não é doce. Isso é a minha parte favorita. Geralmente quando eles colocam muitos cremes, muitos... Pêssego geralmente não é uma fruta que as pessoas vão de leve na mão. Não é. Geralmente as caras vão com a mão cheia no pêssego. Então... Gostei desse sabor suave de pêssego. É... Lembra bem realmente o yogurt. Ele totalmente encontra a proposta dele. Então... Esse aqui foi o meu favorito. O yogurt de pêssego. Que é tão gostosinho. Dá pra usar o dia inteiro. Eu gostei muito disso. Vamos para o green apple custard. Aqui sobre esse juice. Ele é um creme de... Como se fosse um creme de ovos e açúcar. É o custard, né? Que é aquele creme de ovos e açúcar. Com... Maçã verde. Eu esperava que ele fosse um pouco mais ácido por ser maçã verde. Pra mim ele parece um pouco... Ele tem um gosto mais de papinha de bebê. De maçã. Do que de maçã verde mesmo. Então... Eu esperava que ele fosse um pouco mais ácido. Um pouco mais azedo por causa da maçã verde. Então... É... Eu queria que ele fosse mais azedo. Não acho que ele cumpriu tanto a proposta dele quanto os outros. Os outros totalmente cumpriram as propostas deles. Esse aqui me deixou um pouco triste por causa disso. Mas ele é um ótimo juice. Nada contra papinha de maçã de bebê. É bem gostoso, mas eu esperava que ele fosse diferente. Então... Isso aí. Pra... Bem, se você gosta de maçã... Esse é um ótimo juice de maçã. Bebe ele é bem levinho. Dá pra você usar o dia inteiro. Ele não é forte. Então... Se você quer uma maçã pro dia todo... Esse aqui é pra você. Mas não pra mim. Porque eu queria maçã ácida. Vamos falar agora do... Cheesecake de morango. Eu... Eu gostei de praticamente todos os dias dessa linha. Porque todos são bem leves. Não são muito doces. É... Esse é mais um exemplo disso. É um cheesecake bem leve. Com um morango que não é muito doce. Eu não gosto de causa no cheesecake. Mas esse aqui tá tranquilo pra mim. Porque... Justamente porque ele não é muito doce. Então... Acertaram nisso. Eu gosto... É... São receitas simples. Pra all day. Vamos pra o... Hmm... Strong Melons. Esse aqui... Eu admito que eu errei na expectativa. Porque eu estava esperando que fosse um misto de melão com melancia. Mas... Ele era um misto de melão com... Mamão. E... Eu não gosto de mamão. Então... A culpa de eu não gostar desse juiz. É só minha. Porque eu não gosto de mamão. Então... É bem triste. Porque o melão é muito gostoso. Mas o mamão é muito ruim. Eu não consigo gostar disso aqui não. Mas... Apesar dele ter... Mamão. Ele ainda é uma receita bem leve. Então... Eu poderia usar. Não ia ficar morrendo de ódio. Eu falei que o peach yogurt era o meu favorito dessa série. Só que... Tem um... Um coringa. Meu real favorito. Que não é um dos juizes que eu recebi. Mas... É um juiz que eu peguei por conta própria. Que é o banana cream. Banana cream maravilhoso, gente. É um... Sim... É uma simples banana amassada com creme de leite. Eu acho esse juiz maravilhoso. Ele tem a doçura perfeita da banana. Ele... Tem um creme que não é muito aduscado. É um creme que... Você sente o poder da banana. Banana power! Banana power! Banana power! Banana power! Você sente um macaco dentro de você. Isso aqui... É ouro, gente. Esse macio. Esse aqui eu já... Eu já tô acabando. Mas não é meu primeiro frasco. Então... O que eu mais gosto. É que ele realmente tem um sabor... Forte. Da banana natural. Não é tipo aquele sabor de... Banana artificial. Pra mim não parece um sabor tão artificial como geralmente é. Mas esse aqui parece uma banana mais natural pra mim. Então... Esse... É um dos meus juizes de banana favoritos. Eu gosto bastante dele. Então... Mas esse aqui é um extra. Eu não sei se ele está no vídeo. Então... Shhh... Vocês não ouviram nada. Então... Esse é o vídeo de hoje sobre a Steam Juices. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Eu gostei bastante de fazer o vídeo. Seu mod. Suas regras. Mas... Com o juice de banana fica ainda melhor. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram. E... Até o próximo vídeo. Bom vapor pra todo mundo. Tchau.